Não tem como tu temes na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida Em Jesus, não tem como tu temes na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida Em Jesus, em Jesus Em Jesus, em Jesus É fadar É fadar É fadar É fadar Não tem como tu temes na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida Em Jesus, não tem como tu temes na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida Em Jesus, as portas estão abertas na tua vida É fata 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 É falta 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 Amém. 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 Amém.